Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou preparar gente essa polenta com carne moída, deliciosa e muito fácil de fazer. Eu fiz um molho de tomate caseiro, delicioso. E se você que está assistindo não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, tá? Para estar recebendo todos os conteúdos que eu postar. Sempre gente, lembra de ativar o sininho, tá bom? Que aí o YouTube vai entregar para vocês. Então, bora para o vídeo. Ó gente, eu vou começar preparando a polenta, muito fácil e fica deliciosa. Eu vou adicionar aqui uma colher de sopa de manteiga. Vou adicionar agora dois dentes de alho, só para dar um saborzinho, um pouquinho de sal a gosto e vou deixar esse alho dar uma refogada na manteiga, tá? Para soltar sabor. Ó pessoal, o alho já deu uma refogada, já está douradinho, ó. Aí agora eu vou adicionar um litro de água. Eu gosto de fazer a polenta assim, é menos risco de empelotar. E aí depois eu vou diluir, gente, quatro colheres de sopa de fubá com mais ou menos uma xícara de água, tá bom? E vou adicionar aqui dentro, quando começar a ferver. Ó pessoal, a água já ferveu. Aí adicionei quatro colheres de sopa de fubá aqui e adicionei água até cobrir, que deu mais ou menos uma xícara de água. Misturei bem e coloquei aqui na panela, tá? Ó, assim não empelota. E aí, gente, eu vou deixar cozinhando aqui, mas antes eu vou ficar mexendo até começar a ferver. Ó, já começou a ferver. Esse fubá que eu tô utilizando, ele é pré-cozido, tá? Então eu vou deixar ele cozinhando aqui mais ou menos 10 minutos. Se for o fubá tradicional, que não é pré-cozido, pode deixar uns 20 minutos, tá? Ou quando começar a agarrar no fundo, pegar no fundo, é porque tá bom. Ó pessoal, minha poleta já tá cozida, ó. Até reduziu. Ó, pegou no fundo, eu deixei passar de 10 minutos. Ó, que delícia, gente. Vou provar um pouquinho pra ver se tá bom de tempero, de sal. Só de provar já dá pra saber se o fubá tá cru ou não, tá, gente? Fica muito gostoso. Ó, vou provar. Hum, tá quente. Hum, tá muito boa, gente. Deliciosa. Agora eu vou colocar na travessa e vou preparar o molho de carne moída. Ó, vou colocar aqui nessa travessa. Ó, pessoal, agora vai ficar esfriando aqui, tá? Vai ficar esfriando enquanto eu vou preparar o molho de carne. Que aí ela vai dar uma firmada enquanto isso. Ó, vou adicionar um pouquinho de banha na panela. Essa banha aqui é caseira, tá? Eu que fiz com toicinho. Então eu nem coei, por isso que tem uns pedacinhos. Ó, gente, adicionei aqui três dentinhos de alho. E vou deixar dar uma refogadinha no alho pra soltar o sabor. Ó, já tá bem douradinho. Aí agora eu vou adicionar meio quilo de carne moída. E vou ficar mexendo, pessoal, até a carne mudar de cor, tá? Até ficar bem moreninha. Que aí não vai correr o risco de ficar os gomos, aqueles gomos, aqueles gomos de carne. Mas tem que ficar mexendo, tá? Até mudar de cor. Ó, como que ela já tá bem soltinha, ó. Não pode parar de mexer enquanto não tiver nesse ponto, ó. Não vai dar os gomos de carne. Agora eu vou adicionar um pouco de cominho a gosto, pimenta do reino a gosto. Vou adicionar a páprica defumada. Aqui eu coloquei mais ou menos uma colher de sopa, tá? Arrasa. E vou deixar essa carne fritando aqui, refogando, fritando. Vou adicionar um pouquinho de sal, ó, sal a gosto. E aí eu vou deixar ela refogar aqui, até fritar, dar aquela crotinha no fundo, bem fritinha mesmo, pra soltar bastante sabor depois o molho. Que eu vou preparar agora um molho caseiro de tomate. Que é muito fácil, gente. Eu tô pegando o gosto por molho de tomate caseiro. Ó, agora eu vou preparar o molho de tomate caseiro, que é muito fácil. Vou adicionar dois tomates grandes, picado e bem maduros. Uma cebola picada picada também. Picada assim, gente, grosseiramente, tá? Ó, uma cenoura grande e dois dentes de alho também. Vou adicionar uma xícara de água, pimenta do reino a gosto e um pouquinho de sal a gosto também. Se quiser, pode colocar um pouco de azeite, tá? Eu não vou colocar porque o meu azeite já acabou. Agora eu vou levar pra bater, gente. Vou bater uns três minutos. Ó, a carne já tá bem fritinha. Olha só, que delícia. Maravilhosa, né? Agora eu tô colocando o molho. Olha essa textura de molho, gente. Olha a cor. Que maravilha. O tomate tem que tá bem madurinho também. E aí junta com a cenoura. Olha, agora eu vou deixar aqui cozinhando, tá? Até dar uma reduzida. Vou adicionar um pouquinho de manjericão a gosto. Se for manjericão fresco, tem que colocar só no final, tá? Agora eu vou deixar cozinhando aqui pra apurar bem até reduzir. Mais ou menos uns dez minutinhos, oito. Vou tampar e vou deixar cozinhando. Ó, meus amores. Olha só como que reduziu. Ó. Gente, o cheirinho tá muito gostoso. Ó, tá prontinho esse molho. Olha como que fica, gente. Vou provar pra ver como é que tá o sabor, se tá pesando de sal, alguma coisa. Tá delicioso, gente. Não vou adicionar mais sal, nem pimenta. Tá muito gostoso. A cenoura, ela ajuda a tirar a acidez do tomate, tá? E dá um sabor perfeito. Ó, agora eu vou adicionar em cima da polenta. Ó, vou adicionar aqui agora em cima da polenta. Ó, ela já tá mais firme. Ó. Que delícia, gente. Aí eu vou finalizar com um pouco de queijo, mussarela. Não precisa levar no forno, tá? Pra gratinar, porque o molho já tá quente e ele vai derreter esse queijo. Aqui eu tô utilizando 250 gramas, tá? E finalizar também com um pouquinho de manjericão. Ó, pessoal, tá prontinho. O queijo vai derreter com a quentura do molho. Agora é só provar essa delícia. Ó, vou mostrar aqui de pertinho, gente. Olha só, o queijo já tá começando a derreter, ó. E o cheirinho tá muito bom. Ó. Deliciosa. Agora eu vou provar. Ó, pessoal, eu coloquei um pouco aqui no prato. Tá muito quente, tá? Mas eu vou provar assim mesmo, porque o cheiro tá muito bom. Ó, vou pegar aqui, ó. A polenta, ela tá firme. Olha o queijo, gente. Ó, a polentinha, ela tá mais firme. Ó, vou provar. Ó. Hum. Gente, tá muito gostoso. Perfeito o sabor. Delicioso. Muito bom. Faça aí na casa de vocês, que vocês vão adorar, tá bom? Essa receitinha. E se você gostou dessa receita de hoje, compartilha bastante. Deixa o seu like, pra esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Beijos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.